Muito bem pessoal, hoje estamos aqui para mostrar para vocês uma frascate que chegou aqui do nosso parceiro A gente vai abrir ela para vocês, a gente vai mostrar estojo, vai entrar em detalhes dela O H80 está baixo, em terça de voz, estou com o especialista aqui do lado Então a gente vai abrir essa pequenininha aqui para vocês darem uma olhada em como que ela está O estojinho dá para ver, ele é original dela, então dá para saber que já tem alguns aninhos, por isso que ele está um pouco batido, mas é o originalzinho dela A bichinha veio bem embalada aqui, dá para ver que tem um certo carinho para poder mandar uma gás por correio A parte interna do estojo está muito bem controlada, em todo caso, no estojo da cidade A parte interna do estojo está muito bem controlada, no estojo da cidade o plástico bolha que é posto em volta da gaita para não ter problema nos botões dela na hora do envio O estojinho está aí para vocês verem Por exemplo, também não foi nada restaurado, ele está do jeito que está desde que a gaita existe provavelmente Mas está bem conservado, se for levar em consideração a idade dessa gaita Vamos ver o que interessa, que é ela em si, ela tem umas marcas que a gente já olha É evidentemente aqui na frente, mas não é nada que esteja prejudicial, o símbolo dela também está bem bom A baixaria, todos os botões parecem aparecimento firme, os registros, tudo com aparecimento normal O som a gente já vai testar daqui a pouco, a alça, vocês vão poder ver aqui que ela está bem... É bom essa alça aqui na verdade né Olhando aqui até o fecho dela também parece novo Aparentemente foi trocado É, ela tem uns batidos acho que da idade dela também né Mas tudo aqui funciona normal O som sai, que já é um bom começo Tudo aparentemente normal, vamos abrir esse fole para dar uma mostradinha para vocês Tá Também parece um fole original, mas eu acho que ela não foi muito usada né Sim, está bem conservadinho, o fole bem firme Eu acho que está bem, bem bom Vou deixar ela aqui para a gente dar uma mostrada aqui Dá mais uma mostrada geral, aqui a parte de trás também Ela tem para pisar essas aqui, tudo cromado A alça aqui também é excelente É, está aí o monstrinho, a aparência dela é muito boa já logo de cara Então agora a gente quer mostrar para vocês o som dela, que é o que interessa Vamos gravar um pouquinho dela tocando Vamos ver como é que está Estão demonstrando o som dela Vai ver como é que está Vai ver como é que está Vai ver como é que está Tom de Dó maior, escada de Dó Vai ver como é que está Vai ver como é que está Vai ver como é que está E... Aí daqui, ó... Isso. É um som bonito pra muitos certamente. E aqui vão batendo. Então é isso aí, pessoal. O que a gente tinha pra mostrar pra vocês nesse vídeo, tá mostrado. A gaitinha tá aqui pra nós, chegou hoje. Então tá pronta pra vender já. Então se você que tem interesse em adquirir uma gaita de 80 baixos, pode deixar a tua mensagem. Deixa o teu contato aí que a gente conversa com vocês. Como vocês podem ver, a gente manda por correio. Chega coisa por correio também. A gente volta e vem compra, vende. Se tiver interessado em outros modelos, tem alguma dúvida, qualquer tipo de comentário, deixa aqui no comentário desse vídeo. Não esquece de compartilhar ele na sua linha do tempo, com seus amigos, no Facebook. E deixa aquele gostei aí, a tua reação, pra gente poder continuar crescendo e continuar mandando mais gaita aí pra esse Brasil afora. Muito obrigado, pessoal. E até o próximo vídeo.